Candidatos ao governo do estado. Pergunta espontânea. Geraldo Alckmin, 26,2%. Paulo Skaff, 12,4%. Alexandre Padilha, 5,4%. Os demais candidatos representam 2,1% das intenções de votos. Indecisos, 46%. Ou votarão em branco ou nulo, 7,9%. Pesquisa estimulada aos candidatos ao governo do estado de São Paulo. Geraldo Alckmin, 37,5%. Paulo Skaff, 18,7%. Alexandre Padilha, 8,5%. Os demais candidatos somados representam 3,3% das intenções de votos. Não sabem, 21,5%. E votam em nulo ou branco, 10,5%.